Boa tarde, olha só, como eu estava falando, só um instantinho, Laira, como eu estava falando hoje a aula de português, hoje dia 20 de julho de 2020, 20 do 7, 20 do 7 de 2020, vamos a nossa aula de português, só que nossa aula de português hoje, nós vamos começar com o nosso livro Extra Classe, Meu Pai Sabe Voar, tá bom? Eu tinha pedido para vocês lerem, de Daniela Pinotti e Marcelo Maluf, são os autores, eu pedi para que vocês lessem, para a gente hoje fazer a folhinha que acompanha o livro, olha, suplimento de leitura, ok? Então nós vamos começar hoje, para começar, eu vou ler lá atrás na capa do livro, tá vendo aqui, na contracapa, que tem as informações sobre o livro, quem leu vai entender, tá bom? Vou começar a ler lá atrás, O nome do livro, meu pai sabe voar Júlio adora tudo o que voa, passarinho, borboleta, avião, pipa, seu pai alimenta esse gosto, todo dia presenteia o menino com asas feitas de papel, O menino voa toda noite, impulsionado pelas histórias que o pai inventa ao lhe dar o presente, um dia, Júlio descobre que o pai, como ele, também sabe voar Então olha só, para a gente começar a entender melhor esse livro, vamos ler só o primeiro capítulo, só o início do primeiro capítulo, quando fala sobre Júlio e seu pai, só para a gente entender melhor quais são os personagens e aonde eles vivem, Eu vou pedir para uma criança começar a ler para mim, depois vou pedir para outro continuar, tá bom? Ó, na página 7, vamos lá, o título desse capítulo está na página 6, Júlio e seu pai, agora quem vai ler para mim vai ser João Pedro Castro, que vai começar e depois eu vou pedir que continue, ok? Então vamos lá, vai João Pedro, página 7 Ó, o mais impressionante na vida de Júlio era que ele sabia voar, morava em uma casa muito pequena, em algum canto escondido na grande cidade de São Paulo A casa tinha um quarto, uma cozinha, um banheiro, feita de tábuas e alguns poucos tijolos Estava sempre bem arrumada, com cada coisa em seu lugar, principalmente a coleção de Júlio, que ficava, pendurava nas paredes e escondia as rachaduras E a tinta descartada É, descascada, muito bem, agora deixa eu perguntar para vocês, que coleção é essa daí? Vocês leram o livro, que coleção é essa? O colega acabou de falar sobre asas Papelão e papel Vamos lá, deixa eu ver quem aqui vai responder, fala Luiz, fala você e depois Oliver, cada um fala a sua parte Asas Asas, fala Oliver, o que você estava falando Asas de papelão Asas de papelão Gente, olha só, só um minutinho Só um minutinho, olha só, eu pedi para a Oliver falar, não foi? Então quem quer saber a página, espera, aguarda A professora repetir a página Ele não está lendo, ele está respondendo a minha pergunta Eu perguntei assim, o livro, o colega acabou de ler na página 7 E está dizendo que Júlio tem uma coleção que seu pai dava a ele Aí eu quero saber Luiz, o Otávio respondeu De asas Agora a Oliver está continuando a responder Que coleção é essa, Oliver? Coleção de asas de papelão, de papel, de arame e de revistas, estas cortadas Muito bem Quem quer responder agora? Deixa eu ver, Laira Quem é que dava essas asas para ele? O pai dele O pai dele Gabriel, na sua vez O pai dele, né? E de onde que o pai dele trazia essas asas? Ele comprava? Como é que era, Rian? Pode falar Só quem levantar o dedo, tá? Rian levantou Ele achava o material na rua Isso Miguel Jorge, pode falar Depois, Oliver Pode, Miguel Jorge Ele pegava os materiais pela rua E ele mesmo o quê? Fazia ou ele pedia para alguém fazer? Hein, Miguel Jorge? Ele fazia Ele fazia E você, Oliver? O que você quer falar? Ele Com o trabalho dele de catador de papelão na rua Ele ganhava vários papelões E ele mesmo fazia Antes de chegar em casa Para o filho As asas de papelão E ele dava como? Essas asas? João Pedro, pode falar Pode falar, João Pedro Castro Não quer falar mais não? Ah, então tá bom Mais alguém quer falar alguma coisa? Quem é que não Tá sem câmera? Maria Cel, pode falar Quer falar, Thales? Thales, não É Miguel Vieira Quer falar, Miguel? Então tá Vamos continuar a leitura Maria Cel ia falar Quem quer falar? Maria Cel ia falar Pode falar, Maria Pode falar Não ia, não Ah, então tá bom Então vamos continuar aí Eu achei que ela ia Porque ela tinha ligado o áudio Tá bom, Oliver Obrigada, tá? Então vamos continuar Eu vou pedir para a Laira Ela lê para mim O segundo capítulo Da página 7 Que João parou de ler aí Você continua, por favor Júlio vivia ali Pode começar aí, por favor Júlio vivia ali Com o seu pai Que se chamava Pai, que se chamava Pai, ora bolas Quem falou que pai precisa ter dólar? O melhor jeito eu deixo a barba Pois não é de pai mesmo Não é de pai mesmo? Por isso, para simplificar É melhor dizer Pai de Júlio Isso, só um instantinho Língua Por isso, gente Que eles colocaram com letra maiúscula Pai de Júlio Júlio, né? Pai de Júlio Porque botaram com letra maiúsculo O pai E aí toda vez que tem lá na folhinha Para a gente completar alguma coisa Sobre o pai dele E aí tem que escrever Pai de Júlio com letra maiúscula Quem vai continuar a leitura aí? Deixa eu ver Miguel Vieira Pode continuar Júlio não morava com sua mãe Nem adianta perguntar Pode continuar Por ela Porque nada sabemos Se havia morrido Se estava viajando Ou fazendo qualquer outra coisa Não sabemos E Júlio também não sabia O que ele sabia O que morava com o seu pai É isso Bastava para ele Isso Júlio, ele tinha sete anos de idade Ele encantador Os olhos grandes Como se quisesse olhar Para cada cantinho Bem escondido do mundo O cabelo enrolado Gostoso passar a mão Como se fosse um tapete bem fofo E sentir os dedos Subindo E ressurgindo Gabriel Deixa eu terminar de ler Por favor Obrigada E ressurgindo Aquele tipo de cabelo Que dava para enfiar Alguma coisinha dentro Não por maldade Porque parece Ser tão divertido Fazer isso Então gente Olha só A gente não vai ler o livro todo Que vocês já leram Só lemos uma parte inicial Que é mais importante Que fala sobre onde ele mora Em que cidade mesmo Que Júlio mora, Gabriel? Rio de Janeiro É? Você leu o livro? São Paulo, tia São Paulo Ele mora em São Paulo Presta atenção na aula É por causa que eu disse Que esse livro mesmo Não, mas tem que prestar atenção E a gente acabou E quais são os personagens Principais aí desse livro? Júlio e seu pai Isso Júlio e seu pai Júlio e o pai de Júlio E no início Ele sabia Onde o pai dele Trabalhava? Não 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 Deixa eu ver Arthur e Miguel Vocês leram o livro? Sim Sim Então vocês podem me responder Como que Júlio descobriu Onde o pai dele Trabalhava? Porque ele Seguiu o pai dele Quando ele saiu da escola Ele seguiu, né? Aí quem ajudou ele Voltar para casa? Ô Miguel Você sabe dizer? Miguel A borboleta Isso Ele seguiu uma borboleta Se distraiu E acabou chegando na casa dele Muito bem Então vamos começar Oi Quem quer falar? Eu Eu sim Pode falar Calma aí Um de cada vez Fala o Luiz primeiro Já que hoje a aula é sobre esse livro aqui Ela vai acabar mais cedo? Não Não se preocupa com a aula Se vai acabar mais cedo não, Luiz Vamos se preocupar No que está acontecendo agora Então vamos continuar A gente vai falar mais sobre o livro No decorrer da aula Que a gente vai ler A folhinha Vai começar a fazer E explicando E falando mais sobre o livro Alguém mais quer fazer algum comentário Sobre o livro? Sobre o livro? Pode levantar o dedo Alguém? Gabriela Dogero Eu preciso que você desligue seu áudio Por favor Eu tive Fala Eu não estou lendo mais o livro, Gabriel Agora eu vou para a folhinha Então vamos lá, gente Alguém quer falar? Ô, João Pedro O que você entendeu desse livro? Você vai falar alguma coisa para a gente? João Pedro Castro Oliver Você gostou, Oliver? Pode falar, olha João Pedro não quer falar agora não Eu gostei sim, tia Achei legalzinho Eu só não gostei da parte Que o pai dele morre É, mas um dia Todos nós temos que morrer E o pai dele já estava velhinho E ele já tinha se tornado adulto Já estava criado O pai Ele já tinha terminado os estudos dele E a mãe dele morreu Isso Não, a gente não sabe Porque o livro não fala sobre a mãe dele Ele só morava com o pai dele Ela pode estar viva, né? Ela pode estar viva Isso Não falou É mistério É um mistério É descobrir Fala Agora você quer falar, João Pedro? Mais alguém? Marinha? É um suspense Isso Quer falar, ô Maria Cel? Não Então vamos lá Tira a parte 2 desse livro É Luiz Otávio Quer falar alguma coisa Sobre o livro? Miguel Freitas Não? Tira Eu achei o livro Fernanda Não? Então tá bom Então vamos fazer o seguinte Vamos começar a fazer a colina Tira É um livro emocionante Não é? Também me emocionei com ele Né? Somente no momento Que ele descobriu, né? Sobre o trabalho do pai, né? E ele mesmo assim Ele ficou encucado Por que o pai não contou? Aí o pai disse Que é porque Nunca teve oportunidade Ele nunca perguntou, né? Por isso Então vamos ao Me deu agonia esse livro Fala de novo, Oliver Me deu agonia um pouco esse livro Porque ele estava lá Ele estava com todas aquelas perguntas Um tá Guardado E o pai também Na minha cabeça Conta logo isso, velho É uma curiosidade, né? Que você estava lá Doido que ele contasse logo Que eles se falassem Para descobrir tudo, né? Mas é assim mesmo Na vida também é assim Não é? Uma lição muito diferente Oi? É igual filme Isso, é igual filme É um livro contado Tipo, vida real Isso, muito bem Então vamos continuar É um livro Vamos lá Quem chegou aí agora Pegando a folhinha A folhinha de suprimento De leitura Essa aqui, ó Acompanha o livro Vem dentro do livro Aí vocês completam Aí com o nome de vocês Vocês completem aí Com o nome de vocês E vamos A primeira pergunta Eu vou ler Vocês respondem, tá bom? Ó Número um Após a leitura do livro Quais das ideias Abaixo Você pode associar A história de Júlio E de seu pai E depois tem que explicar Embaixo Eu vou pedir Para que alguém explique Tá bom? Quem quiser Que estiver interessado É só levantar o dedo E depois eu falo Quem vai ler Para poder não ficar Todo mundo falando Ao mesmo tempo Então vamos lá Ó As ideias aqui Vamos ver Medo e terror Era isso? Será que era Suspense e ação? Não Ou será que era Sonho e imaginação? Sonho e imaginação Isso Ou será que Obediência e temor? Não Ele obedecia E tinha medo do pai? Não Ou será que era Violência e tragédia? Não Qual era mesmo? Sonho e imaginação Sonho e imaginação Agora quem é que vai Explicar essa parte aí? Ele fala Só imaginação no livro João Pedro Levantou o dedo primeiro Ele vai falar Depois quem quiser falar É só avisar Pode falar João Pedro Pois o seu pai Lê Trazia um presente Que formou Uma coleção No qual eram Asas Portanto O pai Sonhava Com o avô Do seu filho Isso aí Você tirou do livro Né? E pra explicar Alguém poderia me explicar Essa parte? Vou ler de novo Vou explicar de novo A questão Após a leitura do livro Quais ideias abaixo Você pode associar A história do livro De Júlio E do pai dele Associar Aí vocês botaram aí É a correta Sonho e imaginação Por que o livro Tinha sonho e imaginação? Quem é que escreveu Isso aí Diferente de João? Luiz Otávio Você escreveu? Oliver? Porque o menino voava Ia Foi voável? Ele voava de verdade? Na imaginação Isso Na imaginação Mais alguém? Miguel Jó Você vai falar? Quem mais Quer falar? Gente Tem que participar Todo mundo Miguel de Freitas Você fez? Faz aí agora Estou esperando agora Quem não fez Vai fazendo agora Eu quero saber Por que a história Fala de sonho E imaginação Eu consegui ler O livro todo Eu nem sei Que página você Tem que ler Eu não estou em página Eu não estou em linha Eu não estou em página Eu não estou lendo livro Eu sou linda Eu fiquei perguntando A página para você Só que você não me respondeu Respondi sim Página 7 Respondi Página 7 Nós estávamos lendo Agora nós não estamos Mais lendo Nós estamos na folhinha Miguel Freitas Na folhinha Quando você Quer falar da página Minha internet Estava bugando Ah sim Agora eu entendi Mas agora você pode Pegar a folhinha do livro Para poder fazer A folha de suprimento De leitura Muito bem Miguel Isso aí Vai fazendo Aí você vê Por que você acha Que a história Fala de sonho E imaginação Alguém mais Para falar Contava história O pai contava história E ele fica Impulsionado Imaginando Né É A história que o pai contava Para ele Que estava na montanha Que estava voando Não é isso Ele sentia até o vento No cabelo Mas ele não voava De verdade Ele sonhava Imaginava Imaginação Ele imaginava Isso Larinha Quer falar Larinha Está com o dedo Levantado Pode falar O áudio Você não ligou Laira Você não ligou O áudio Aí a gente Não te escuta É porque É só imaginação Porque O pai dele Contava várias histórias Ele imaginava Tudo do jeito dele Que ele estava voando Muito bem Mais alguém? Não? Então podemos continuar? Então vamos lá E Miguel Pereira E Arthur Pereira Não estão falando nada Fala mais Quer falar? Levanta o dedo aí Para falar Pode falar Porque toda vez Que ele vai dormir Ele sonha Que ele está voando Passar em países Galáxias Oceano E montanha Muito bem Seu irmão quer falar? Não? Então tá bom Maria Cel Você quer falar alguma coisa? Só falar Mais alguém? Alexandre João Pedro Mais alguém? Pode ser de outro jeito Você colocou de outro jeito Mas também se estiver certo Não, tá certo Se falou sobre tudo isso Pode ler a sua aí Que você escreveu Pode ler Tá com dúvida É só falar Miguel Vieira também Quiser falar Cada um escreve a sua Do seu jeito Não tem uma resposta correta Tá de acordo com o livro? Aí sim Então olha só Ele sonhava E imaginava Que estava voando Todas as noites Depois de ganhar as asas Não era? De presente do seu pai Então toda vez que ele ganhava Todas as noites Que o pai dele chegava do trabalho E trazia uma Uma asinha lá pra ele Não tinha asa pequena Grande Cada dia ele trazia uma asa Ele sonhava Ele imaginava Ele imaginava Que ele estava voando Depois de ganhar o presente do pai Tá bom? Então nós vamos passar agora Para a página seguinte Que é o número 2 Tá? Da folhinha É a página 2 Número 2 Da folhinha Não é do livro E eu quero você participando também Tá bom? Todo mundo participando Tales Tales não falou nada hoje ainda Vamos lá Então vou ler o 2 Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? O pai de Júlio Lhe trazia um presente Todos os dias Foi assim que Júlio Começou a formar Sua coleção fantástica Você tem uma coleção Ou alguns passatempo aí? Escreva um pouco sobre isso Aí agora cada um Vai escrever o seu O pai dele trazia asas Só um instantinho O pai dele trazia asas Para ele toda noite Para ele fazer sua coleção de asas E vocês? Vocês têm algum passatempo aí? Alguma? Escreva um pouco sobre isso O que vocês têm aí Uma coleção Calma aí, gente Uma coleção sobre isso Fala, João E quem não tiver E quem não tiver coleção? Ué, quem não tiver Vai passar a fazer, né O João Se quiser Não tem Só escrever Que não Aí já está bom Isso Mas você não tem nenhuma Você não lembra De nenhuma coleção Que você tenha? Você não conhece nenhuma Na nada? Tia, eu tenho uma coleção Então fala De que? Só um minutinho Um de cada vez Eu tenho uma coleção, tia Pode falar, Miguel Freitas Você tem Só um minutinho, gente Um de cada vez Está com o dedo levantado Hoje eu vou falar Para você falar Espera aí Miguel Freitas agora Tia Antes eu só tinha Uma gaveta De coleção Só de tampa Eu tinha tampas Que nem era do país Eu colecionava muito Só que Minha mãe precisava Dar estampas Porque as tampas Sumiam Por causa dos gatos Aí eu tive que dar E minha coleção Foi sumindo Mas você já fez, né É Aí eu estou tentando Fazer de novo A coleção Isso é interessante Legal Fala, Oliver É porque eu não gosto De coleção, não Tia Tia, minha coleção É de uma coisa Que eu tinha ganhado No meu aniversário Claro Que eu vou comprar mais São bonequinhas Pois é, seja Ah, sim Os bonecos Olha O bebê está mostrando Bonecos De coleção Oi, tia Oi, tia Eu também tenho Minha coleção Do boneco De anime Ó, muito cada vez, tá Agora Miguel Jorge Que ele está com o dedo Levantado Pode falar Depois, Laia Levanta o dedo E espera A sua vez de falar Fala, Miguel Jorge Eu tenho duas coleções Tenho coleções De moedas E de formas geométricas Que legal Formas geométricas Legal Muito bem Agora, Larinha Pode escrever aí, tá Tudo isso que vocês estão me falando Fala, Laira Tia Eu não tenho mais Mas eu tinha Uma coleção É É um Gabriel Gabriel, olha só Só um minutinho Você tem que prestar atenção Quando alguém estiver falando Fala, Larinha Depois você fala Depois, Laia Eu deixo você falar Termina, Laia Eu tinha Eu não tenho mais Só que eu tinha Coleção de figurinha Todos os livros Que eu ganhava As minhas Essas coisas Quando eu tinha figurinha Eu juntava todos Para fazer Uma coleção Para botar No No meu armário Legal E você tem vontade De fazer de novo? Sim Ah, então Botei um conto lá Isso Então Começa a juntar Fala, Gabriel Tua vez Eu faço Coleção De ponta E desse bonequinho aqui Que eu ganho Da minha mãe Que bonitinha Aí você tem E você vai colecionando Legal Olha Pode falar, Gabriel Eu faço coleção De ponta também Aham Eu ouvi Olha Você tem outra coleção Aí Depois é João Pedro Que vai falar Sim, tia Eu tenho coleção De cartinha Do Naruto Também Que é de um seriado Que eu assisti Eu sei Conheço Legal Viu? Muito bem Fala, João Sua vez Eu tinha uma coleção De carrinhos Grande Tinha? Não tem mais? Por quê? Desistiu? Não Porque eu estou Na minha casa Da minha avó Ah, sim Mas se está Na casa Da sua avó Você ainda tem Maria Cel Você tem Alguma coleção? Não O tia Mas não é minha É dela Ah, tá É dela Pensei que fosse sua Rian, você tem Alguma coleção? Rian? Sim Sim De que, Rian? Carrinhos Da Hot Wheels E de bolas De futebol Eu também tenho Então eu posso Colocar os carrinhos E melhor De futebol De futebol Viu? Aí, já está Uma colega dando dica Você já está Lembrando que você tem É... Arthur, pode falar Arthur Pereira Olha, pode Quebra-cabeça O meu carrinho De Hot Wheels E bolas de futebol Legal E você, Miguel Pereira Também? Tia, eu também tenho Coleção de carrinhos De Hot Wheels Isso Falta? Eu também Eu também Ah, então Viu? Todo mundo já está Lembrando aí Que tem coleção De carrinhos Miguel Freitas Quer falar alguma coisa Fala, Miguel Eu tenho um tempão Esperando falar Olha aqui Quanto carrinho eu tenho Tem uma caixa Ah, então Tem uma coleção De carrinhos também Aí, ó Viu? Ele foi pegar A coleção de carrinhos Também aqui De cada irmão A gente ganhava Cada coisa De carrinho diferente Que legal A gente gostava É, você tem Dois irmãos Né, Miguel? Na verdade Tia, minha coleção De carrinhos São de carrinhos Esportivos Show Muito bem Vamos, meu São todos esses tipos De carro Carro de ferro Tem até Ferrari De carrinhos E alguma menina Tem alguma coleção Não? Não, tá bom Ó, então Conforme o livro Perguntou aí Para vocês Vocês podem Responder A coleção Que vocês me falaram Que tem aí Miguel Vieira Você não falou Você tem coleção De alguma coisa? Tem? Não? Ah, então tá bom Giovanni Quer falar, Giovanni? Se quiser falar Pode falar Você não falou Ah, que legal Muito bem Eu também tenho Então pode escrever aí O Alexandre não tá mais Né? Alexandre saiu Então tá bom Vamos continuar Não, Alexandre tá aí Alexandre, tá me ouvindo? Não Ele tá com problema Gente, eu tô te ouvindo Ah, tá me ouvindo? Porque eu não tô te vendo, tá? Pode falar Você tem alguma coleção, Alexandre? Sim, eu tenho a coleção De Pokémon Pokémon, que legal Alexandre, vê se você consegue Ligar a sua câmera Eu não tô te vendo, não Por isso que você Eu não pedi pra você Responder antes Tá bom? Tia, eu também tenho Coleção de bonequinho Do Pokémon E até de cartinha De Pokémon também Só que tá na casa Da minha avó Ah, sim Mas é a sua, né? Tia, eu tenho coleção De piscina De piscina? Tia Tia, eu adoro colecionar as coisas Tia, eu tenho uma coleção Que não é uma coleção De dinossauro também Brinquedo Fala Eu tenho uma coleção Que ninguém tem De quê? Eu tenho tanto Caderno escolar Que chega no teto Ah, mas isso aí Não é uma coleção Isso é uma Não, tá certo, Luiz Todos os seus passagens Eu não tenho, Luiz Luiz, todos os seus que você já usou Ah, então você guarda Uma recordação Muito bem Então, podemos Tia Tia É só caderno Que ele tem Não é só livros Não, é cadernos Dos anos passados Que ele foi guardando Dele Uma recordação Fala Não sei se você conhece Mas eu tenho coleção De Playmobil Conheço Antigo Eu conheço É, meu pai tinha Eu tinha também Tia Playmobil Tinha Não tem mais não É uma coleção muito boa Vai pegar, Gabriel? Gabriel sumiu Tia Eu tenho coleção de Lego Ah lá, ó De Gabriel Que lindo, Gabriel Muito bem Eu tenho muitas coleções De formas geométricas De carro De moedas E etc Muito bem Escreveram isso tudo aí? Que o livro perguntou Escreva um pouco sobre isso Sobre as coleções Que vocês falaram Aí vocês escrevem Olha lá O de Gabriel O Gabriel Eu tô mostrando dele Olha, que legal Ele me deu Seu pai? Ele era pequeno Ele me deu esse daqui Ah, sim O pai dele fazia coleção Quando era pequeno Ele foi e guardou Que legal E passou pra você Aí, Gabriel Guarda pros seus filhos Quando você crescer Tá bom? Guarda com cuidado Em geração Em geração Em geração Em geração Em geração Fala, João O que você tava falando Em geração Em geração Tá passando Gabriel tá tendo Filho aí Tá passando Por filho O filho de Gabriel Vai passar Por neto de Gabriel E assim vai E assim por diante Muito bem Cuidado Em geração É, você falou Folinha do livro Livro extra classe Meu pai sabe voar Eu falei Maria Laura Estamos na página 2 Tá bom? Tá aqui Tá aqui Você tem alguma coleção Maria Laura Que você lembre? Tenho De que? De Barbie De Barbie Aí, ó Vi uma menina falando Que tem coleção A coleção de Barbie Das bonequinhas Barbie Muito bem Maria Laura Agora nós vamos pra 3 Maria Desliga seu áudio aí Por favor Ó Tá bom Agora Eu tô doido De boneco de pelúcia Isso Essa número 3 Eu vou deixar uma atividade Pra gente fazer Depois Tá bom? Mas eu vou ler E vou explicar Ó Dentre todas as asas De sua coleção Esta, a primeira Nunca deixou de ser A sua favorita Era feita de pedacinhos De papel Branco Colados Tão pequenos Que pareciam penas Pegue uma folha de papel E desenha essa asa Como você imagina Você também pode usar Pedacinhos de papel branco Para decorá-la Olha só Por que a tia não vai pedir Pra fazer agora Porque às vezes a criança Não tá com papel aí agora Pra fazer Então nós vamos Guardar essa tarefa Já tô marcando aqui Pra gente fazer No dia da aula de arte Ô tia Tia Eu tenho papel colorido Eu posso fazer Com papel colorido Isso Então olha só Não, mas aqui tá falando Você também pode usar Pedacinho de papel Vocês também Posso terminar? Pode, desculpa Você também pode usar Pedacinhos brancos Para decorá-la Tá? Você pode pegar Papelzinho branco Pode ser colorido também Vocês vão fazer O de vocês Só que Eu quero esse material No dia da aula de arte Pra gente fazer Na hora da aula de arte Tá bom? Oliver Não vou passar A tarefa de casa Que vocês estão fazendo A avaliação Essa semana Eu já tinha falado isso Ok? Não vou Não é tarefa de casa É só pra separar O material Pra no dia da aula de arte Pra separar o material Pra quê? Não nos fazermos aí Você pode pegar Pedacinho de papel Que você tem aí Tá bom? Não é pra comprar nada Não é pra ninguém Pedir mãe pra sair Pra comprar nada Que não é momento De sair não Tá bom? Nem pra fazer agora É só pra se preparar Pra aula de arte Depois outro dia Eu lembro de novo Vocês Eu marco aqui sempre Na minha agenda E lembro a vocês Então vamos lá Agora nós estamos No número 4 Gabriel Já estamos no número 4 Vamos à leitura Ó Que não se ilude Com a aparência Porque aquela Era uma das asas Mais poderosas Que ele já havia encontrado Aqui ditado popular Esse trecho da história Pode ser associado Explique Olha só Esse trecho da história Tá lá na página 15 No último parágrafo Quando ele disse assim Que não se ilude Com a aparência Porque aquela Era uma das asas Mais poderosas Que já havia encontrado Por quê? Qual vai ser a frase Quem é que sabe aí A frase Levanta o dedo Que mais se encaixa Eu vou ler todas Aí vocês vão ver Qual que se encaixa aí Quem muito Quer nada tem Água mole Em pedra dura Tanto bate Até que fura Não Cachorro que late Não morde Não Tamanho não é documento Sim Deus ajuda Quem cedo madruga Não Qual é a frase Quem é que vai falar João? Pode falar Tamanho não é documento Isso Por quê? Se você olhar lá Na página 15 Que eu botei pra vocês aí No último parágrafo Tá dizendo assim Não deu outra Júlio que desapareceu Que desapareceu Ele voava mais rápido Que a velocidade do som Quase na velocidade da luz Faísca saiu Quando as asas batiam Uma na Aí continua Na outra página Uma na outra Então tá falando Da asinha Tão pequenininha Que ele ganhou A asa Que o pai dele Deu Que era tão pequenininha Aí foi o que o João falou Tamanho não é documento E ele Na hora que o pai dele Deu a ele Como que ele ficou Alguém lembra aí Como que ele ficou Quando o pai Deu essa asa pra ele Quem é que vai falar isso? Ele ficou grande Olha só O pai deu uma asinha Pequenininha a ele Que encaixava no dedo Não era isso? Aí quando ele viu Aquela asinha O que ele imaginou? O que ele pensou Naquela asinha? Quem vai falar? Pode falar Miguel Pereira Pode falar? Quer falar? Não Era asa de anjo É Mas era tão pequenininha Tão pequenininha Que ele achou Que não fosse voar Aí o pai dele Ele não achava Que ele ia conseguir voar Isso Mas ele voava o que? De verdade? Não Na imaginação Então Isso O pai dele fez o que? Com a asinha? Botou onde? Pra ele Poder brincar? Na sua coleção Tá Mas aí Encaixou em que lugar? Botou nas costas dele? Aquelas Nos dedos Nos dedinhos Falou até que foi no dedo furabolo Que botou A asinha no dedo Pra dele brincar E ele começou a brincar E ele Ele viu Que aquela asa Era muito mais poderosa Do que as asas Que ele tinha maior Não é isso? As outras asas Maiores que ele tinha Então vamos continuar aí Então aqui está pedindo Que além de vocês Marcarem O ditado popular Que se Que tem a aparência Mais se assemelha A essa parte do texto É o tamanho Não é documento Mas pra vocês explicarem Também isso Quem é que explicou aí? Eu, tia Então pode falar Depois Alguém mais que tenha feito Essa número 4 Pode responder Vai, João, primeiro Nem tudo que é grande É melhor Isso Quem mais vai falar? Fala, João Luiz Otávio Vala, Oliver Era pequena Mas era rápida Muito bem E você Tales Fez aí? Luiz Otávio Fernão Rian Laira Alguém mais? Está sem áudio, Laira Eu estou fazendo Mas fala aí O que você vai escrever Alguém mais? Eu pensei que ele achava Que não ia voar Porque ela era muito pequena Mas ela era muito pequena Só que Poderia ter poderes Maior do que Da maior asa que a gente tinha Muito bem, Larinha Fala, Maria Laura Resposta Pode falar Eu votei Mesmo pequena A asa era poderosa Muito bem Mais alguém? Quer falar? Tales? Alguém? Não? Então a asa era muito pequena Mas como O seu Júlio Como o Júlio Ela voava Numa grande velocidade Ela era pequenininha Mas quando o Júlio Botava no dedo dele Aquelazinha minúscula E começava a brincar Ela ganhava o que? Grande velocidade Ela ia Ela voava Numa velocidade Incrível Mais alguém? Quer falar alguma coisa? Estou aguardando Não? Rian, você fez? Pode falar Maria Cel Quer falar? Fernanda É só falar Alexandre Você Não? Então eu vou continuar Tá? Colega não quer falar Então eu vou continuar Número 5 Tá? Na página 3 Da folhinha É Naquela noite Jantaram sopa Isso tá lá Na página 16 Qual a explicação Imaginada por Júlio Para tomar sopa Naquela noite? Qual a explicação de Júlio? Hein? Porque ele tomou sopa Naquele dia Qual foi a explicação dele Para isso? Quem vai falar isso? Fala João João Tá falando que ele Tá com o dedo levantado Mais alguém? Vai João Pode falar Tinha que ser Uma comida leve Para não dar indigestão Vida de piloto De asas Existe muita Disciplina Desde Cação Dedicação E esforço E esforço Tá lá no segundo parágrafo da página 16 O que ele falou, né? Qual a explicação imaginada por Júlio Para tomar sopa naquela noite? Então eu só tenho essa resposta, tá? Isso daí não é pra gente criar, não É pra gente escrever de acordo com o livro Tá lá na página 16 No segundo parágrafo, ó Tinha que ser uma comida leve Para não dar indigestão Vida de piloto de asas Exige muita disciplina Dedicação E esforço Tá no segundo parágrafo da página 16 do livro Agora Letra B Qual a verdadeira razão Para isso? Segundo o narrador Narrador quem conta a história Qual a verdadeira razão Para eles estarem tomando sopa naquele dia? E aí? Qual a verdadeira razão? Também tá nessa página A Ana Miguel Vieira vai responder? A letra B, Tinha Só Oliver fez a letra B? Eu fiz também, Tinha Fez? É porque eu queria que outra criança Que outra criança fale Que só você tá falando Maria Laura fez, Maria Laura? Tá fazendo? Eu Eu fiz Fala aí, Maria Laura Letra B Você fez a B Da número 5? Que Eu não fiz a Você não fez a Só um minutinho Maria Laura vai falar Depois você fala Fala, Maria Sim É que A B Eu não entendi O que eu fiz Aqui A B Você não entendeu O que você escreveu? Leu o que você escreveu Aí você explica A gente tenta entender Olha, Maria O que que tá perguntando? Lá na letra A Perguntou qual a explicação que o Júlio deu Ele deu a explicação Que tinha que ser comida leve Pra não dar indigestão Pra ele não passar mal Porque piloto de asas Precisa de disciplina Dedicação e esforço Mas na verdade Não foi isso Qual a verdadeira razão Para isso Segundo o narrador Quem contou a história Disse qual a verdadeira razão Para eles estarem tomando sopa Hein, João? Não, você não falou Não sei A letra errada Fala aí O que? A letra B Pode falar A B A B Na verdade Jantaram O que tinha Em casa E o que dava Para com o pouco Dinheiro Que o pai De Júlio Ganhava Isso Viu, João? João, a sua primeira Não está errada Eu apenas falei E expliquei O que você acabou De responder Por isso que ficou Um pouco diferente Eu respondi Com outras palavras Entendeu? Não quer dizer Que a sua esteja errada Então, olha só Só um instantinho, Gabriel Que eu sei Que você está com dúvida Eu estou tentando Tirar dúvidas Na letra A Está perguntando Que eles Eles tomaram sopa Naquela noite Não foi? Então O livro está perguntando Qual foi A explicação Imaginada Por Júlio Ele imaginou O menino Aí ele falou Que tinha que ser Uma comida leve Está lá na página 16 Coloquem na página 16 Do livro de vocês No primeiro parágrafo aí Não, no segundo parágrafo A primeira É a brincadeira Era tão boa Que Júlio Foi dormir Mais tarde Do que de costume Só para poder voar Mais um pouco Aí no segundo parágrafo Naquela noite Jantar Jantar o sopa Tinha que ser Uma comida leve Para não dar indigestão Olha o que Júlio falou Vida de piloto De asas Exige uma Muita disciplina Dedicação E esforço Aí agora Vem o autor Falando Na verdade Jantar o que Tinha em casa E o que Dava para Comprar Com pouco dinheiro Que o pai de Júlio Ganhava Por isso que eles Comeram sopa Naquele dia Como o Júlio Imaginava Ele imagina As coisas Ele ia falando Então foi o que Ele escreveu Aí Que ele imaginava Tá bom Na letra A E já na letra B Foi o que o autor Falou Na verdade Jantar o que Tinha Em casa E o que Dava para Comprar Com pouco dinheiro Que o pai de Júlio Ganhava Ok Todo mundo Entendeu até aí Vou colocar Então aqui No quadro Porque Isso aí Precisa estar Igual do livro Tá É só olhar No segundo parágrafo Da página 16 Aqui na letra A Aí tem que botar O asma Né Porque a gente está Tirando igual do livro Tinha Isso na letra A Tinha que ser Uma comida leve Todo mundo Não consegue ver Tinha que ser Uma comida leve Para não dar Indigestão Não é isso? Tinha que ser Uma comida leve Para não dar Indigestão Fala João Fala João Para mim Essa aí Letra A Indigestão Depois de Indigestão Fala para mim Vida de piloto Não é isso? Vida de piloto De De Calma aí Vida de piloto De asas De asas Existe Exige Exige, não é não? Existe Exige 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 muito o que? Muita disciplina Disciplina Muita disciplina Disciplina Dedicação E Esforço Dedicação Muito bem E Esforço Tá? Igualzinho No texto Agora não é sobre A nossa opinião Agora é sobre O texto Viu? Coloquei o átua Para fechar aqui também Então tinha que ser Uma comida leve Para não dar Indigestão Vida de piloto De asas Exige Muita disciplina Ô tia O que significa Indigestão? Para não passar mal Porque ele não pode comer muito Tem que ser uma comida leve Sopa é uma comida leve Aí É Você também pode pesquisar Essa palavra no dicionário Eu estou respondendo Mas você também pode pesquisar Então Para ele não passar mal Para não dar uma indigestão Você conta Você pode procurar E depois falar para a gente Na letra B Qual a verdadeira razão Para isso Segundo o narrador Qual é a verdadeira razão? Ô tia Pode falar Jantaram o que tinha em casa E o que dava para comprar Na verdade Jantaram o que tinha em casa E o que dava para comprar Com o pouco dinheiro Que o pai Dejou Fala agora, Lara Na A e na B Eu não botei exatamente isso Sabe? Porque Porque Eu Troquei algumas partes Tipo, eu botei Tinha que ser uma comida leve Porque vida de piloto de asa Exige Disciplina E consideração Isso também é uma comida leve Tá, você completou com as suas palavras no final Mas é Tá dentro do que o texto tá falando Tá Agora eu tô na letra B Na verdade jantaram O que tinha em casa E o que dava para comprar E o que dava Para comprar Aí com o dinheiro que o pai de Júlio ganhava Eu vou botar até para comprar Comprar Mas vocês podem continuar aí com Quem colocou Que já falou Com pouco dinheiro que o pai de Júlio ganhava Ok? Então Eles jantaram o que tinha Que o pai tinha pouco dinheiro Então como ele imaginava as coisas Tudo que ele na vida dele Ele imaginava Por isso que ele se divertia Em tudo que ele fazia Ele levava tudo Na imaginação Ele imaginava tudo Então ele imaginou que a comida Como ele era piloto de asas Que ele brincava de asas Ele voava toda noite Na imaginação dele Ele subia na cama Imaginava que estava Voando Nas montanhas Que estava subindo nas montanhas Com a asa Então ele imaginou isso Que a comida Tinha que ser leve Uma sopa Uma comida levinha Não é uma comida pesada Que vai fazer a gente passar mal Ele imaginou isso Ô João Eu não te vejo mais Eu quero que você participe Você, Alexandre Luiz Otávio Então vamos continuar Tinha como que você não está me vendo Minha câmera está ligada Agora está Não pode Luiz Otávio Você também Vamos lá Continuar Todo mundo fez Ó A número 6 Está na página 19 Vamos lá Quando falo Sozinho em casa Quando ele ficou sozinho em casa E por que ele ficou sozinho em casa A noite Porque o pai foi trabalhar Porque o pai foi trabalhar Mas aí Ele foi trabalhar Tá O pai vai trabalhar durante o dia Mas ele volta à noite Naquele dia O que aconteceu Que o pai Ele chegou muito tarde Isso Ele chegou muito tarde Ele se atrasou Ele se atrasou Por quê? Não ouvi Em Larinha Porque queria fazer uma asa para o filho E não tinha achado material suficiente É verdade Ó Alguém está desligando o som do colega O áudio do colega sem querer Cuidado aí Tá Isso aí Muito bem Oliver Então vamos continuar Porque ele estava querendo preparar uma asa para o filho E não tinha material suficiente Muito bem Então vamos continuar Número 6 10 minutos com a ausência do pai Se transformava em 10 horas De vez em quando o tempo parece passar devagar Muito devagar Em outros momentos parece passar rápido demais Por que você acha que isso ocorre? Na letra A Por que vocês acham que isso? Aí agora vocês que podem falar Não precisa ser igual do livro Porque o tédio chega É isso Você que respondeu Essa aí é a resposta dele Não quer dizer que seja de vocês Quem mais? Quem colocou diferente? Vamos lá Fernanda Por que que às vezes A gente Eu botei porque ele estava com medo Ele estava com medo, né? E 10 minutinhos que o pai se atrasou Parecia 10 horas Ele ficou com medo e se assustou Sim, pode ser uma resposta Miguel Vieira e você? Vai responder o que aí? Miguel Freitas Respondeu? Quem não respondeu vai responder agora Vamos lá Estou aguardando Gabriel você fez? Vai fazendo aí Ele estava preocupado Ele estava ansioso com o pai, né? Ele estava preocupado E a hora parece não passar Quando a gente está preocupado Quando a gente está muito preocupado A hora parece que não passa Que você está ansioso Que alguém vai chegar na sua casa Ou que seu pai e sua mãe Vão trazer alguma coisa para vocês Aí vocês ficam ansiosos Parece que o tempo não passa, né? Mas quando estamos atrasados, né? Como o pai de Júlia Já era o contrário O pai dele estava atrasado Por isso que não chegou cedo em casa Aí a hora parece voar Ela passa rápido O pai estava, ó Ele preocupado em casa com o pai Se escondeu até de barra da cama Com medo Ficou imaginando coisas, né? Que tinha fantasma Um monte de coisa Ele estava preocupado Dez minutinhos que o pai se atrasou Ele ficou tão preocupado Que parecia que tinha sido Muito tempo que o pai se atrasou E o pai, ele se atrasou dez minutos Porque ele estava procurando Como Larinha falou Estava procurando o material Para fazer a asa Para o filho Aí ele se atrasou dez minutinhos E quando ele viu Ele estava tão preocupado Mas tão preocupado Que a hora parecia que tinha voado, né? Tinha passado muito rápido Mais alguém aí para falar? Já aguardei a resposta Miguel Jorge O que você botou na letra A A da número seis? A seis Porque ele ficou com medo e assustado Muito bem Mais alguém? Larinha, você botou o quê? Eu botei Porque ficou com medo De ter acontecido alguma coisa Com o pai Isso Mais alguém? Miguel, Pereira Arthur, Pereira Eu quem? Maria Laura, fala Eu coloquei Momentos bons Parece que as horas Passam mais rápido Em momentos ruins As horas não São longas Isso As horas são longas Né, Maria? Muito bem, Maria Viu? Maria fez a dela ali E Maria Céu Você fez? Quer responder? Não? Sim Então pode responder Que ele ficou com medo Que ia acontecer De acontecer alguma coisa Com o pai dele Muito bem, Céu Isso aí Sua resposta Ótimo Fernanda Fernanda Vai falar Fernanda Alexandre E aí? Tô aguardando Tia, eu coloquei Porque ele ficou comigo Muito bem Luiz Otávio O que você colocou na sua? Porque cada um coloca a sua resposta Letra A do número 6 Porque quando a gente se diverte O tempo passa rápido Mas quando a gente não se diverte Passa muito devagar Muito bem E Rian, pode falar Não ligou Rian, seu áudio Porque ele estava com medo De que o pai não chegasse em casa Isso Muito bem Tá vendo? Cada um deu a sua resposta Larinha já falou, né? Quem mais não falou? Tales Tales não falou Nem Miguel Freitas Tales quer falar? Tales Pode falar Gabriel, se quiser falar Pode falar Só levantar o dedo aí Quem quer falar, hein? Vai Tales Deixa Tales primeiro, Gabriel Vai Tales Os 10 minutos Se tornavam 10 horas O pai de Júlio Se atrasou Porque o pai Estava procurando O material Para fazer As pequenas árvores Muito bem Tá vendo? Cada um fez a sua resposta Gabriel e a sua Você fez aí? Quer falar? Eu já coloquei Ele ficou com medo E preocupado Muito bem Miguel Vieira Quer falar? Pode falar Não quer não? Não Arthur Pereira Miguel Pereira Vamos falar aí? Não Que ele estava com muito medo Isso Seu irmão Estou diferente? Não? Mais alguém? Fernanda? Eu falei que é diferente Então pode falar Então pode falar Porque ele estava com medo Com medo Que alguma coisa Acontecesse com o pai dele Isso Muito bem Alexandre Quer falar alguma coisa? Não? Então tá bom Ele estava com medo Ok Alexandre Fernanda Mais alguém? Não? Ô tia Então tá bom E quem chamou tia? Eu Pode falar Eu corrigi um pouco Meu aqui Agora ele ficou Ele ficou com medo E preocupado com o pai dele Muito bem